A gente estava tão focada com o que ele ia... Aprendi da casa do Heraldo. A glória e a honra. O único cara que vai cantar no evento leva uma mamita desse tempo. Que milagre eu postei lá, mano? Que milagre eu postei lá, mano. Que milagre eu postei lá. Que milagre eu postei lá. Em Céus em Cristo. DJ Jones. Beleza. DJ Jones aí, galera. DJ Jones aí, novo integrante da nossa correria aí. Levando a palavra do Senhor. Com certeza. Firme e forte. Não, irmão de ano? Com certeza. O galeguinho está amarrado uma semana. O galeguinho está amarrado uma semana. O hotel galeguinho também, que é comi lã. Comi, né? Os quatro pedaços de pizza ali, tá? O Fernando engordou 15 quilos. E essa aqui nem se fala. Comeu três pizzas. Só duas. Ó, irmão Ná, tá ali só comendo uma pizza. Daqui a pouco ele puxa a marmita do bolso e... Tem um negócio aqui que eu não falava porque a gente fez um... Foi bom dia que eu uso lá no Recanto das Remas, né? E eu tô com um baldo. É só vocês procurarem. É Gincana... O quê? Gigantes e... É, só vocês procurarem aí conceito Gincana, Recanto das Remas, que eu não tô lembrando agora, que eu só me esqueci. Vocês vão pular com um marmitexão assim, ó. Nós estamos zoando. Mas, tá bom. E Glória a Deus do Jesus Cristo nesse dia. Foi cinco almas. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a... A estratégia que Deus nos proporcionou pra RCMC, conceito crítico, viciados em Cristo, novo conceito, proflaxia, herói de fé. É isso aí, ó. Família só, irmão. Unido para a vida desse nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Palmas pra Jesus, irmão. Aplausos. 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 Aplausos.